Olha o tamanhão e a belezura que está o nosso pé de alecrim. E como a gente tem recebido vários comentários de vocês, como esse aqui da Zilda ou da Solange Karam, que comenta que tem muita dificuldade de manter o alecrim, que às vezes compra um dia, morre depois, não fica bonito. Nesse vídeo a gente vai trazer para vocês algumas informações, algumas dicas sobre o que o nosso pé de alecrim gosta, qual é o ambiente que ele quer, o que ele precisa para poder crescer bonito, forte e saudável. E também como vocês podem fazer, vocês, as suas próprias mudas de alecrim, se vocês tiverem acesso a um pé, para poder pegar algumas estacas. Então, confere esse vídeo, vamos lá aprender como cuidar do nosso alecrim. O alecrim é uma planta cheirosa, maravilhosa, uma planta medicinal, muito importante, com muitos benefícios. A gente já tem um vídeo aqui no canal explicando os benefícios da planta, mostrando receitas, como você pode utilizar. Mas, para vocês poderem aproveitar todos esses benefícios, vocês precisam ter uma planta abundante, onde vocês possam colher muitos raminhos, para vocês poderem estar utilizando. E para que a nossa planta fique linda, bonita assim, a gente precisa saber do que ela gosta, porque cada planta tem um ambiente ideal para ela. E o alecrim, a gente tem, para saber do que ele gosta, a gente tem que voltar para a origem dele. Então, o alecrim é uma planta que veio lá do Mediterrâneo. Então, um local com muito sol. Então, aqui a gente tem a primeira resposta. O que o alecrim gosta? Um local com muito sol. De preferência, um local arejado, onde passa o vento, que ele ventile bastante. Isso porque uma das doenças que costuma atacar o alecrim são os fungos. Então, se ele estiver em um ambiente úmido, de pouca ventilação, ele vai ficar doente facilmente. O que é o habitat perfeito dele é isso aqui. Sol, um local ventilado, aberto. Outro fator, como ele veio lá do Mediterrâneo, qual é o tipo de solo que predomina lá? Um solo com areia, com pedra. Então, é um solo onde a água não fica parada. Ele não gosta de ter as raízes úmidas, molhadas o tempo todo. E é aí onde a maioria das pessoas erra. Porque o que o pessoal faz? Mas, taca-lhe água, seja no vaso, na terra, né? A rega todo dia. Ah, meu alecrim está murcho, acho que está faltando água. E dá mais água. E não é isso que ele precisa, não. Ele precisa ter um solo drenado. Precisa de rega, sim. Dependendo do lugar, às vezes uma vez na semana é suficiente regar o alecrim. Dependendo, né? Se o local que você mora é um pouco mais seco ou bastante seco, pode ser que você tenha que regar todos os dias. Mas, ele gosta de solo que drene. Então, se você vai plantar ele, seja no vaso ou na terra, você pode agregar ali na hora do plantio, areia. Se você estiver plantando em vaso, você pode agregar também perlita. Você pode agregar, mesmo na terra também, a casca de arroz carbonizada. São todos os elementos que vão deixar aquela terra mais soltinha, aquele substrato mais solto, para que possa drenar. E, como eu falei também, areia vai muito bem para ele. Só que, ele também precisa de nutrição, de nutrientes. Que nutrientes a gente pode colocar aqui para o nosso alecrim? Lembrando aquilo que a gente sempre fala, uma vez por ano, aplicar calcário, termofosfato. Isso é para todas as nossas plantas, toda a nossa horta. A gente precisa colocar um adubo, adubo orgânico, ou mais de um até, né? Então, a gente pode adubar ele aqui com esterco, ou como a gente fez, a adubação aqui do nosso, a gente fez quando preparou esse canteiro, uns vídeos atrás, colocando compostagem. Então, a calagem, uma vez por ano, já estava feita, e a gente aplicou aqui a compostagem, certo? A gente pode aplicar também cinza de lenha, cinza de fogão a lenha, não cinza de churrasqueira, tá? Cinza de fogão a lenha, você pode aplicar. Se você mora na cidade e não tem fogão a lenha, você consegue isso em pizzarias de forno a lenha. Lá você pode conseguir cinza. Também é muito bom. Você pode usar também como adubos o bocache, a torta de mamona. É bom sempre a gente estar revezando, tá? O pé de alecrim, você colocando uma adubação nele a cada 3, 4 meses, desses adubos orgânicos, é o suficiente. E o ideal é sempre revezar. E além de garantir aí um mínimo de 6 horas de sol por dia pro nosso alecrim, e de todos os outros aspectos de adubação que a gente já falou também, outra questão essencial pra gente poder ter uma planta assim, bonita, cheia, é que a gente faça podas frequentes, podas regulares, melhor dizendo. Não precisam ser frequentes, podas regulares. Porque é a poda que vai fazer o nosso alecrim dar mais brotinhos, gerar mais ramos. No local onde a gente poda, e eu vou procurar aqui um galhozinho pra mostrar pra vocês, aonde a gente poda, logo ali, na parte que ficou, né, ele vai dar vários brotinhos. Então isso vai fazendo o pé ficar mais cheio. E vamos lá mostrar pra vocês agora então como que a gente faz a poda, depois como a gente faz também as mudas a partir dessa poda. Ou aproveitamento do alecrim que a gente vai consumir também. Pra fazer a poda do alecrim a gente vai usar uma tesoura. Previamente o que a gente costuma fazer, né, pra poder aproveitar depois esse alecrim ele precisa estar bem limpo. Então o que a gente fez antes é regar bem ele com uma mangueira, regar, na verdade, lavar, né. A gente lava o pé com a mangueira, deixa ele secar no pé. É o melhor jeito de secar ele, porque a gente garante que ele fica bem seco, com algumas horas de sol. E aí a gente vem cortar. Pra cortar e fazer a poda, nós vamos olhar aqui como é que é o nosso ramo de alecrim. Ele começa, as pontas vai ser verdinha, clarinha, essa aqui é a ponta mais macia, mais novinha. E aí ele começa a ficar marrom. Aonde ele tá marronzinho assim, é o que a gente chama já de um caule mais lenhoso. Então a gente vai cortar, deixando aí uns, no mínimo, 5, 10 centímetros da parte lenhosa nessa parte que a gente corta. Hoje, como ele tá bem comprido, e eu quero também fazer mudas, além da parte que nós vamos consumir. Então eu vou pegar e vou cortar um pouco mais aqui. Eu vou cortar mais ou menos a metade do comprimento do ramo. Vou cortar aqui. Pode ser uma tesoura normal, não precisa ser uma tesoura pra poda. E a gente vai fazer esse corte no nosso pé todo. E depois a gente mostra como fazer as mudas a partir desses raminhos aqui. Esse processo que a gente tá fazendo aqui pode ser considerado uma colheita. Chegou o momento, nosso pé tá grande, bonito, em que a gente vai e faz a colheita do nosso alecrim. Nós não precisamos cortar todos os ramos dele. Alguns a gente pode deixar, principalmente aqueles que estavam menorzinhos. Então a gente passa cortando aqueles que estão maiores. Principalmente aqueles que a gente vê que estão ficando muito finos, compridos. Esses a gente vai cortar. Essa colheita aqui que a gente tá fazendo, a gente vai preservar. Como eu falei pra vocês, tem já no canal o vídeo. Vou deixar no final o card. Pra vocês poderem assistir. De que forma que vocês podem secar, armazenar, enfim. Como é que vocês podem aproveitar esse alecrim em algumas receitas. Então aproveitar esse momento que a gente tá colhendo ele aqui. Pra também fazer as nossas mudas. Pra fazer as nossas mudas, a gente precisa de algum recipiente que tenha uma profundidade. Mais ou menos como esses vasinhos de violeta. Que tenha uma boa drenagem no fundo. Ou seja, que tenha furos. Bastante furinhos. Porque como a gente falou antes, o alecrim não gosta de excesso de umidade. O substrato. A gente pode utilizar qualquer substrato. Acrescentado com... Misturado com areia, né? Ou pode ser um substrato já específico pra mudas. E independente de qual seja o tipo de substrato que a gente tá usando. A gente vai misturar também algum tipo de nutriente. Então pode ser o húmus de minhoca. Pode ser compostagem. Que é o que a gente tá usando aqui. Pode ser o esterco de gado. Esses são os três tipos mais adequados, assim. De matéria orgânica pra gente misturar no substrato. Por quê? Depois que a nossa estaca enraizar. Aí ela vai precisar de nutrientes pra se desenvolver. O substrato ajuda nisso. E pra fazer as nossas mudas, nós vamos pegar estacas que tenham aí no mínimo uns 15 centímetros de altura. E que tenha um tanto, né? Vamos dizer aí, de pelo menos uns 10 centímetros. 10, 12. Que seja desse material mais lenhoso. Desse caulizinho marrom. A parte de baixo aqui, onde a gente fez o corte, nós vamos tirar essas folhinhas, né? Do alecrim. Então, essa parte aqui, onde a gente tirou as folhinhas, é o que nós vamos enterrar na terra, ok? Até quase o fundo do nosso fazinho. E aqui, a parte de cima, a gente vai cortar. Não precisa ser tudo. Um pouco, um pouquinho aqui em cima. Vou tirar a ponta. Porque isso aqui só vai fazer tirar força, perder umidade. Aqui, ele vai brotar. Lembra que lá na poda, onde a gente podou, o galho brota mais? Aqui também. Onde eu faço essa podinha, ele vai brotar. Se eu pegar o galinho e vou plantar ele assim, sem fazer a poda, o que que vai ter a tendência de acontecer? Ele vai dar aquela mudinha fininha, comprida para cima do alecrim, sem mais muitos galhos, né? Então, eu podando já agora aqui, ele quando ele for brotando, ele já vai brotando cheio de galhos. Cada vasinho desse, dá para a gente colocar três galhinhos. Porque nem todos também, por mais que a gente faça todos exatamente igual, não são todos que vão brotar, que vão pegar. Sempre tem algum fator aí que acaba, às vezes, interferindo, né? Que foge do nosso controle. E são aqui, pessoal, nesses olhozinhos onde a gente está tirando as folhinhas, que vão nascer as raízes. No caso, para fazer as mudas, você pode, se você mora num local muito seco, Acrescentar também vermiculita nessa mistura, que vai ajudar a manter um pouco mais de umidade aqui. Então, ajuda a facilitar o enraiozamento. Ou, se você mora num local já com mais umidade, aí não precisa. Você faz a misturinha normal, substrato, um pouquinho de areia e o adubo orgânico que você for usar. Ou então, um substrato já específico para mudas, só com adubo orgânico. E uma vez que a gente regou de forma bem abundante, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma compactada. Nesse caso aqui, né? A gente quer que esse substrato fique bem próximo das estaquinhas. Compactando agora que já molhou, olha o quanto afunda. E esse tanto que afundou aqui o nosso substrato, o que a gente vai fazer? É completar novamente, vamos colocar um pouco mais de substrato. Porque a gente quer que a maior parte possível aqui dos caulezinhos, dos nossos raminhos de alecrim, fique em contato com o substrato. Porque todos são locais onde podem nascer raízes. E quanto mais raízes essa nossa mudinha desenvolver, melhor. Mais forte ela vai ficar. E agora, daqui para frente, a gente precisa manter esse substrato levemente úmido. Não precisa ficar encharcado. Agora a gente encharcou. Mas normalmente a gente vai esperar ele... Viu que ele está ficando seco? Aí você rega de novo. No caso do alecrim que já está plantado, de uma muda já enraizada, aí você espera a terra ficar seca antes de voltar a regar. Aqui, enquanto a gente está enraizando, a gente rega com um pouco mais de frequência do que depois que ela enraizou e vai ou para a terra, ou então para um vaso definitivo. Aí, naquele momento, a gente precisa estar atento para não exagerar na rega. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Que vocês deixem aí nos comentários também quais são as dicas que vocês têm se vocês fazem algo diferente na hora de cultivar o alecrim. E não esqueça, clica nesse vídeo aqui para poder assistir e saber os benefícios do alecrim para a sua saúde. Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se encontra aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!